Hey guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mais um novo quadro, hashtag leitor amiga, hashtag leitor amigo Nós vamos ler um testemunho muito massa da Stephanie, ela é minha amiga, gente, ela já estudou comigo E eu achei legal ela poder compartilhar com a gente sobre o testemunho dela E quem sabe, né, toca alguém, quem sabe reforce o nosso sim, enfim, e vamos lá ler, né? E depois a gente bate um papo, uma reflexão sobre isso Eu me chamo Stephanie Aguiar, tenho 21 anos e posso começar esse testemunho falando um pouco da minha relação com os meus pais Que por sinal, sempre foi uma relação muito aberta e saudável Nunca tive segredos para com eles, minha vida sempre foi exposta por inteiro e eles sabiam de tudo que eu fazia Por onde eu ia e com o que eu andava, e até hoje é assim, até porque moro com eles E devo satisfação Meus pais sempre me deixaram livre para escolher qual caminho trilhar E o fato de eu contar tudo para eles sempre foi um ponto positivo Pois eles confiam muito em mim e sabem a filha que tem Então, pelo fato da minha criação ter sido assim, eu sempre tive juízo com tudo Nunca usei nenhum tipo de droga, mas tive a oportunidade de experimentar bebida alcoólica muito cedo Até bebia com meu pai, eventualmente O fato de eu beber eventualmente nunca mudou nada na minha vida Me fez com que abrisse portas para outras coisas mundanas, que hoje não tem mais espaço Digamos que fui uma adolescente precoce, comecei a ir para a festa cedo e as minhas amizades eram como todas as pessoas mais velhas Isso contribuiu para que eu pulasse essa fase da adolescência e já fosse para outro nível No caso, a fase adulta Durante essa fase eu fiz Crisma, já havia sido batizado e já tinha feito a primeira Eucaristia também Então, durante a Crisma foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus Os dias eram melhores ao passar do tempo Após a Crisma, mas como de costume, eu me afastei da comunidade e fui levando a vida como sempre levava Festas, namoros conturbados, com pessoas que não tinham nada a ver comigo Enfim, uma vida que não me cabia mais Os anos foram passando e hoje, aos 21 anos, depois de ter passado por tudo isso E ter visto a vida vazia que eu caminhava Parei um dia, refleti e me fiz as seguintes perguntas Por que lá no fundo eu ainda sinto falta de algo? E eu mesma fui respondendo essas perguntas E vendo que aquele vazio que eu sentia e que eu procurava preencher em festas, bebidas e namoros não castos Eu nunca ia achar. Aquele vazio só foi preenchendo no dia em que eu disse o meu sim para Deus Esse vazio que eu sentia diariamente foi totalmente preenchido quando eu senti o Senhor Jesus me resgatando do fundo do poço Literalmente e dizendo para mim com as seguintes palavras É você minha filha, venha trilhar seu caminho lado a lado comigo Eu te amo e nunca te abandonei Eu te amo e não vou te deixar Foi nesse dia que aquele vazio que me atormentava diariamente se preencheu e eu me tornei uma pessoa renovada e constantemente feliz Deus é tão misericordioso e tão bondoso que mesmo sabendo de todos os meus pecados, ele me quis exatamente do jeito que eu sou Gratidão é a palavra que expressa exatamente o que eu sinto hoje Porque só ele sabia exatamente do que eu precisava e só ele sabe das minhas fraquezas Então eu entreguei nas mãos de Deus e estou sendo paciente que tudo irá dar certo No dia 12 e 13 de março de 2016, fui para o Seminário de Vida no Espírito Santo, no Chalão da Paz E foi aí que me encontrei, que recebi todo esse amor Junto a isso, recebi o presente mais lindo que poderia ganhar Um dom de orar em línguas, através do Espírito Santo de Deus Que me levantou e me escolheu para trilhar uma nova vida ao lado do Senhor Agarrei essa oportunidade com todas as minhas forças E por mais que haja tentações e tribulações mundanas, eu não irei largar Pois essa foi a decisão que eu tomei para a minha vida E tenho fé que tudo será apenas uma fase e nada me fará perder o foco Faz pouco tempo que estou na caminhada com Deus, mas me sinto completa E não tenho a mínima vontade de abandonar isso que estou vivendo Esse foi o testemunho da Stephanie Eu estudei junto com ela, no ensino médio No começo do ensino médio E depois a gente se encontrou no Hallelujah De 2015, ficamos até no show juntas, enfim Depois não tive muitas notícias E quando eu vi ela retornando, sabe? Eu chamei ela desse seminário Porque eu sempre vi esse desejo dela, sabe? E algo que eu acho sempre importante quando você evangeliza Mas isso, claro, partiu do coração aberto dela, né? Porque isso aconteceu porque ela quis Então Deus nos dá a liberdade A livre escolha Então se você gostou, curta aí Comente, mande nesse e-mail aqui abaixo O seu testemunho, se você quiser Homens podem mandar também, tá? É leitor amiga, mas também quando tiver um homem vai ser Hashtag leitor amigo Então mande, curta, compartilhe Porque quem compartilha evangeliza Um beijo, Deus abençoe Tchau, tchau